Subrava! Ih, ele é trambiqueiro! Na verdade, é trambiqueiro mesmo! Pessoal, acho que a 2 mil de latinhas vai durar 1! Eu ganhei esse disco e o outro mil! Quanto você vai ganhando essa subrava? Dá uma pequena petarinha! Vai gravando! Ó, gente, beleza! Eu vou chamar ele comigo como um menino, sabe? Eu vou chamar ele! Eu vou chamar ele! Dá uma pequena petarinha no copo! Vai lá! Pode pegar! E aí você vai jogar ele em pânico! Não aguenta mais! É, aqui dá pra colocar meu peito, gente! Que tá escrito que é o açúcar! Vai que meu copo ficou! Certo, cuidado! Deixa o copinho, olha gente! O sabão! Olha aqui no lado, cara! E a gira que vai dar de mente! É assim que amaste o bolo primeiro! Vou deixar o bolo primeiro! Não aguenta mais! Está tudo bem! Não aguenta mais! Não aguenta mais! Não aguenta mais! E assim que dá para dar de novo!